Zeca Pagodinho, no Altas Horas, 3, 2, 1, Altas Horas no ar! Esse coração é novo, mas eu sei que Deus me fez Deixa a vida me levar, vida mesmo a ele Deixa a vida me levar, vida mesmo a ele Deixa a vida me levar, vida mesmo a ele Sou feliz e agradeço com tudo que Deus me lhe dá Só posso levantar as mãos do céu Agradecer de ser fiel ao teclique que eu me deu Se não tem tudo o que precisa Ou que eu tenho um filho E um assílio lá no olho Se a colher não sai de que oferra Também não me diz e de velha Não é vossa me chave Ó o chave de barra Tá voando Sou velhinho e agradeço Eu te conto de que eu Deixar me levar Deixa a vida 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 me levar É pra Deus Eu já passei quase tudo nessa vida Em matéria de me guardar Deixa o velho caminhado de mim Vou peço que sou de origem pobre Este coração é enorme Vai ser que Deus me fez Deixa a vida me levar Vem! Me dá tempo aí Deixa a vida me levar Vai, Percão! Me dá tempo aí Deixa a vida me levar A terra aí Deixa eu ser feliz E agradeço por tudo que Deus tem Só passo por levantar as mãos pro céu Agradecer Ser fiel ao destino que Deus me deu Tira eu venho tudo o que preciso Com só o tempo vivo E o Márcio lá foi eu Coisa no site, gente, não quer Também não me desespera O negócio é deixar rolar Vai, Percão! Alte, chefe de barranha! Sou feliz e agradeço Deixa a vida me levar Choro! Vem! Aerita! Aligino! Minha querida filha do Paulinho Eu a pior do mesmo! Vem! Vem! Vale, Vem! Vamos! Você vai! Você vai! Seca, Papazinho!